Matemática, simples de praticar, praticar, praticar. Toda conquista humana depende do conhecimento. Por isso eu me coloco ao ser inteiro dispor para nesse ano compartilharmos o máximo de conhecimento. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É um prazer poder trabalhar com você mais um ano. Nesse vídeo eu trago a correção de mais duas questões que caíram aí na primeira avaliação diagnóstica 2024 do segundo ano do ensino médio. A questão de número 19 propõe o seguinte, observe alguns valores de domínio e imagem de uma função f representada na tabela ao lado. Domínio é valor de x e imagem é valor de y. Quando você usa um valor de x, você chama ele de domínio porque é ele que determina o resultado, que é a imagem que é gerada por esse valor. Considere agora as seguintes leis de formação de funções polinomiais do segundo grau, de 1 a 5 aqui. A lei de formação da função que possui os valores de domínio e imagem representados na tabela dada está indicada por qual dessas opções? Então, isso aqui você tem dois caminhos para resolver. O primeiro deles é mais simples, porém, ele não vai resolver todas as questões. Você simplesmente poderia testar esses valores em cada uma dessas fórmulas. A fórmula em que todos os valores dessem certo, beleza. Mas, caso fosse uma questão aberta, que não fosse marcar, você faria utilizando a fórmula ax² mais bx mais c, ou seja, uma certa quantidade de x², conforme tem aqui em todas, uma certa quantidade de x que não precisa obrigatoriamente ter em todas, e um número independente também que não precisa estar presente em todas. Agora, o que seria aqui o valor de a, de b e de c? Para você achar esses valores, dê uma dica, que são os valores dos pares ordenados. Olha, começando aqui por 0 e 0, fica mais simples. O que quer dizer isso, par ordenado 0 e 0? Quer dizer que se você substituir o x por 0, o f de x tem que ser 0. Então, aqui, 0 no lugar do f de x, a vezes x², x também é 0, a vezes 0², b vezes x, b vezes 0, mais c. Agora, tudo que eu multiplico por 0, acaba em nada. Zerou tudo. Sobrou quem? Sobrou o c. Se 0 é igual a c, c é igual a 0. Achei o valor de c. Agora, eu vou usar esse ponto aqui para poder tentar achar outra letra. Eu vou aqui nessa estrutura e coloco menos 1 no lugar de x e 5 no lugar de f de x. Então, f de x vale 5, x vale menos 1. Então, a vezes menos 1², b vezes menos 1, mais c, que eu já achei que vale 0, 5. Menos 1² é 1, vezes a, 1a, ou simplesmente a, menos 1 vezes b, menos b. Agora, eu vou usar esse ponto para tentar achar outra equação e jogar com essa no sisteminha de equações do primeiro grau. O x vale 1 e o f de x vale menos 3. Então, no lugar de f de x, menos 3. No lugar de x, 1, 1² é 1, vezes a, a. No lugar de x, 1, 1 vezes b, b. E o c nem precisa usar, porque o c vale 0, 0, não aumenta, não influi, nem contribui. Aqui, agora, no sisteminha de equações do primeiro grau, pelo método da adição, somando aqui, 5 menos 3, 2, somando a com a, 2a. Os opostos na matemática se eliminam. Se 2a vale 2, é porque cada a vale 1, porque é 2 vezes 1 que dá 2, então o a vale 1. Achei o a, eu volto em qualquer uma das equações, vou voltar nessa e substituir esse a por 1. Olha, a substituído por 1, 5 menos 1, que é 1, troca de lado, troca de sinal. 4 igual a menos b, trocando de lado, b igual a menos 4, porque o 4 foi negativo, o b que era negativo, é positivo. Agora, eu tenho o a, o b e o c. Eu volto lá e reescrevo a minha lei de criação. f de x é igual, no lugar que tinha a, agora tem 1, então x². No lugar que tinha b, agora tem menos 4, por isso, menos 4x, o c eu não preciso colocar, porque o c é 0, e somar com 0 não influi nem contribui. Então, podemos observar que essa lei de criação está aqui na, número 5, né, ó, x² menos 4x. Então, a alternativa correta é a letra E, de esperança, esperança de que você tenha gostado do vídeo. A questão número 20, nesse vídeo vou trazer somente duas questões, porque sobraram 4, né, vou dividir em dois vídeos. Rogéria fez salgadinhos para vender durante o primeiro semestre de 2023. Em janeiro, ela vendeu 1.550 salgadinhos, e em cada um dos meses seguintes, a quantidade de salgadinhos vendida aumentou 100 unidades em relação à quantidade do mês anterior até o sexto mês. No total, quantos salgadinhos Rogéria vendeu no primeiro semestre de 2023? Também essa questão, você pode resolver por dois caminhos, vou resolver rapidinho aqui pelos dois caminhos. O primeiro deles é você ir somando, olha, no primeiro mês, em janeiro ela vendeu 1.550, se ela vendeu 100 a mais a cada mês, em fevereiro ela vai vender 1.650, em março 1.750, abril 1.850, maio 1.950, junho que é o sexto mês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumentou 100, 2.050. O total vai ser quanto? 0, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, coloco 0, elevo 3, e 5, 8, 6, 14, 7, 21, 8, 29, e 9, 38, eleva 3, e 1, 4, e 1, 5, e 1, 6, e 1, 7, 1, 8, e 2, 10, 10 mil e 800. Agora, vamos fazer por um outro processo, porque aqui foi simples, pediu o sexto termo, mas e se tivesse pedido o centésimo, não é verdade? Essa contona seria enorme, por isso que eu vou mostrar as duas formas. Esse primeiro termo a gente chama de A1, né, o 1.550. A razão é de quanto em quanto que está aumentando 100, e o n é o número do termo que eu quero. Existem duas fórmulas que eu preciso usar aqui, a do termo geral, que me dá o último termo, o último valor, esse aqui, e a da soma dos termos, porque a soma dos termos aqui, eu preciso do a n, então eu preciso de vir primeiro nessa forma, caçar o a6, geralmente o a n é o último termo, a6 é igual ao a1, aqui é 1.550. Então, o a1, que é 1.550, mais n menos 1, o n é 6, menos 1, vezes a razão, que é 100. Esse a6 vai ser 1.550, 6 menos 1, 5, 5 vezes 100. 5 vezes 100 é 500, com 1.550, 2.050. Achei o a n, o último termo, esse aqui. Então, a soma dos seis termos é o primeiro termo, que é 1.550, mais o último termo, que é 2.050, vezes o n, que é 6 sobre 2. 1.550 com 2.050, 1.600, 2.600, 3.600 vezes 3, porque 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, elebei 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, 10. 1.800. Por ambos os caminhos, tem que chegar ao mesmo lugar. A alternativa correta, então, é a letra D. D de Deus, o bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E quero aproveitar aqui para mandar uma abraça a Cristiane Assis, a Viviane Evangelista e a Carol Tolentino, que estão sempre assistindo aos vídeos. A vocês, meus sinceros votos de sucesso em seus estudos e em suas vidas, ok? Tudo de bom, obrigado aí pelo retorno, pelos comentários, pelo apoio. Um abraço para a galerinha do canal Matemática Simples e Basta.